Epigrama contra Stalin de Ossip Mandelstam Vivemos sem sentir o país debaixo dos pés E as palavras se escutam de viés A conversa começa e logo é presa Pelo montanheiro da fortaleza Seus dedos como minhocas, obesos E suas palavras, precisas, como pesos Seus bigodes de barata parecem chacotas E reluzem os canos de suas botas Entre achusma de caciques, de pescoço delgado Ele brinca com os serviços Desse humano gado Este assobia, aquele mia, este geme Aquele chora Só ele manda, só ele espora Decreto após decreto, como forja funesta Ele marca o ventre, ele marca a testa O seta de vasto coração Como o cereja lhe é a execução E ele marca o ventre, ele marca o no